E aí pessoal, aqui é o Investidor, gravando mais um vídeo aqui de Battlefield 3 Eu tô jogando aqui com Felipe, Dong Dong É, Dong Dong Ô Dong Dong, I need support aéreo, please Ah não, melhor I need Ryan Dá uma carona aí, fazendo favor Eu não sei nada de inglês, eu tô enrolando aqui Ai meu Deus, ele vai batendo ele Cara, por favor, não meta esse helicóptero num poste, velho Vai Ó, vamo pra B ali, dá um rasão de cara na B Ô Felipe, onde você tá aí mano? Senhoras, eu sou o... Eu sou o piloto Marcos Fontano X, minha presidência Não, você é o Capitão Hamilton, cara Não, eu sou o Capitão Price Ah, é o Capitão Price que tá pilotando helicóptero Você eu sou Seguinte, sai da B aí que a situação tá preta, cara Vai ali pra A, vai pra A Meu Deus do céu, mano Ah, se danar, velho Cara, larga esse helicóptero e vai na metralhadora que eu vou mostrar Deixa eu pilotar esse... Ai, quase o cara me atropelou Ali eu suguei E eu sou o Trice A Eu sou o Trice A Mas eles tão viajado, mano Que que é isso? O cara tentando me pegar aqui Matei Meu Jeep agora É o meu É o meu Felipe, me dá uma força aqui na B, você não tá de helicóptero Não Tá a pé Não, caralho Para quem não sabe qual era esse mapa aqui Era pra ser com o prêmio Que que você tem por aí Queria ter essa baixa de refletir Ai, cara Não, não, não Eu preciso de suporte Eu preciso de suporte, por favor Meus suporte, por favor Eu preciso de suporte em um lugar Eu preciso de suporte em um lugar E até aí? Nossa, na boca do cara facada, velho. Vê, meu Deus do céu! Não, vê não! C, C, C! Caramba! C, C! C, C! Nossa! C vai ser difícil chegar aí, velho. Chegar. Era uma vez um helicóptero que... Nossa, quem meteu esse Viper na parede aqui, velho. Ai, o cara se topou que eu tô aqui, velho. Tá atirando... Mano, eu tô correndo a pé aqui, velho. Estão anjo... Ingestrando... Correndo. Eu tô aqui numa bandeira chamada C. Tô levando o tiro de um... Veículo leve aqui. Eu não tô de engenheiro. Por favor, resgate. Acabei de matar um otário aqui. Aí. Eu preciso de suporte. Na B, na B. Ah, eu tô pegando a C aqui. Aí, o cara desistiu aqui da C. Victory! Aí, agora eu vou lá pra D. Vou pra D aqui. Nossa, interferência. Onde você tá, Felipe? Eu tô aqui na... Eu tô aqui na D. Nossa, esse cara é... Um rinho, hein? Todo da hora aparecendo de frente comigo, velho. Eu tô aqui na D. Esperando... Eu tô pegando... Eu tô pegando a D. Eu tô aqui na D. Pegando a bandeira. Cadê você? Veículo. Trouxa. Trouxa. Tô aqui na D. Peguei um veículo aqui pra mim. Na P, eu tô na D. D, D, D. Não tem P, não, pô. A P, D, D, D. Eu tô aqui, pô, passo. Passo. Tananã, tananã, o alto chegou aqui. Ó, bandeira do inferno. Vamo ver se a gente consegue chegar bem rápido na base deles, fazer... Vamo fazer spaw trap lá deles, vamo lá. Ai. Eu preciso de rai! Foda-se, você quer carona, velho? Eu preciso de rai, de rai! Gritando atrás de mim. Eu preciso de rai. Ai, caramba. Vou de volta! Morri! Se vocês gostarem desse vídeo, compartilhem no Facebook. E achar uma merda? Ô, Felipe, para de cantar, caramba. Eu preciso de suporte. Ai, suporte, please. Ai, suporte, please. Mano, esses caras tão... Nossa, cara, que que é isso? Cara, olha que cara drogada, velho. Ai, caramba. Ei, 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 ei. Qual vai ser o nome do vídeo? Battlefield da Depressão. Corta pra mim, corta pra 18. Me deem margens aqui do Battlefield da Depressão. O time inimigo não consegue pegar nenhuma bandeira. Olha essa D aí. Eu só tô vendo que essa D vai cair de novo pra mim, hein? Tô vendo que essa D vai cair de novo pra mim, ó. Tô chegando, tô chegando. E o cara passou por dentro do carro. Corta pra mim, corta pra mim. Que que eu falei, meu? Esse cara não serve pra bosta nenhuma. A D já é minha de novo. E pera aí que eu vou atropelar o cara com o carro. Ô, melhor. Vou explodir você. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Me trollou de novo. Agora você não me trollou. Parabéns. Roadkill em você. O Venom, o Venom está indo para pegar os dois vermes. O Venom, o Venom está indo para pegar os dois vermes. Aqui não é um aeroporto, não, cara. Felipe e o investidor. Confiou? Confiou. Ó, pessoal. Só pra vocês verem. A gente tá gravando esse vídeo aqui às 4h41 da manhã. Por isso que a gente tá falando muita merda. Eu fiquei aqui procurando uma salinha boa. A gente acabou de sair de uma sala que só tinha sniper. Pelo amor de Deus, pessoal. Num cenário gigante. Eu tirei, Felipe. Eu tirei, Felipe. Vocês estão vendo esse Felipe aí, pessoal? Ficou dentro de um prédio. Acho que 40 minutos de partida só lá matando o cara. Ficou, Felipe. Vai entrar, não? Ah, é só vai ter. Eu tô sendo retardado. Pra que eu tô indo de frente pra base dos caras? Só passo, só passo. Olha lá, olha lá. Boa, 0,8. Foi o 9, 2, 2. É o partido japonês que vai dar. Eu sou um retardado. Câmbio, câmbio. Affirmativo, senhor. Affirmativo. Alpha, Alpha. Ok. Ó, o cara tenta me procurando ali, tentando me acertar. Ali o tanque, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, acelera. Meu nome é Capitão Prime. Ai, comeu na bunda, velho. Ai, ai. Ai. Tem um carro atrás de mim aqui. Mata esses vermes. Toma na traseira aí. O bop está chegando. O bop, chega logo aqui, mano. Eu estou contra um T-90 em um veículo leve aqui. Ah, não. O cara pulou do tanque. O caralho, mano. Matei. Controle, controle. Oh. Ah, mano. Você é muito burro, velho. Pô, tá vindo um anti-aérea ali, caralho. Aê, ganhou um tanquinho pra mim. Ih, obrigado, trouxa. Ei, mano. Você não viu um anti-aérea tancando a gente, não, caralho? Ah, você não tinha consertador, não? Ai. Droga, já era. Engenheiro. Engenheiro. Pé, caralho, engenheiro. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Ai, foge, foge, foge. Ai, Deus, Deus. Não me mata. Ai. Levei. Pode, pode, pra caralho. Muito obrigado pelo suporte aí, meu. Eu estou vendo muito o suporte aqui, hein, mano. Estão indo aí. Copiou? Ah, obrigado por você estar indo aqui, mano. Eu estou vendo o Felipe aí. Você joga o Call of Duty? Vivo jogando Call of Duty, mano. Tá, então... Qual é o cara que... Fica no helicóptero? Eu. Fico. 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 Eu sei, mas tem algum nome do carinha que fica no helicóptero? Não tem artista que fica no helicóptero, cara. Ai. Já, meu nome é Capitão Price. Tá bom, vai. Você é o Price e a Milton, vai. Eu sou o Capitão Cedo. Nossa, eu sou o Capitão Cedo. Ai, meu nome é Capitão Buceta. Tem um cara ali a meia... Nossa, você tem um cavalinho de pau, cacete, mano. Eu estava mirando no cara, mano. Oh, meu nome é Capitão Buceta. Oh, meu nome é Capitão Buceta. Oh, meu nome é Capitão Buceta. Nossa, nossa, meu nome é Capitão Buceta. Corta pra mim, corta pra mim. O cara do Jeep não deu nem pra sair do respawn. O Tank nem sabe no que vai atirar. O Tank está procurando alvos, velho. Tá, você vai botar no... No internet mesmo? Corta pra mim, corta pra... Vai botar pra internet mesmo? Olha lá, olha dentro do caminhão de puxinha aqui, ó. Eu tô num reanal. Nossa, olha o outro enchendo a estrada de mina aqui, velho. Ó, ó, ó. Corta pra mim, quem tirotei dos infernos é esse aqui embaixo, velho. Olha o Jeep tentando dar fuga aí, mano. Por cima, por cima. Não deixa não, não deixa não, não deixa não. Ai, quem? Vem, 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 vem o Invectro do... Invectro, agora eu virei Invectro. Invectro, pô, seu nome. Oxe, onde que acertei o mito? Ai, ai ele vai tentar me atropelar. Ai, moleque. Vem, vem, pega aí o... Ai, tem veículo de Zable ali no carro. Deu de Zable, de Zable, só finalizar. Vem, vem, vem. Ai, o cara que... Ai, ele tá tentando me atropelar aqui. Matei. Entra no helicóptero, pô. Aqui, vai. Pô, entra no helicóptero. Caraca. Eu quero bater no qualquer. Tá bom, desce, 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 desce. Desce logo aqui. Vai, vai, vai. Vai, droga. Ah, não. Ela tá aqui logo, mano. Ah, eu vou morrer. Eu acho que você morreu, cara. Eu acho que eu vi o gatinho. Nossa, por pouco não acerta o cara. Já viu, eu vi o cara, já lá. Eu acho que eu vi o gatinho. Caramba. Por que é tua voz? Eu acho que eu vi o gatinho. Ah, não vou desistir. Desisto de tentar acertar esse cara. Eu acho que eu vi o gatinho. Eu acho que eu vi o gatinho. Ah, não sai da minha mira, não, seu palhaço. Come on, soldier. Get back in the game. Ai, ai, ai. Mereci agora morrer. Eu acho que eu vi minha morte, mano. There is a jeep. Looks like it's headed down the MSR. Oh, cara do helicóptero, volta aqui. Nossa, eu ia ser do mal agora. Mano, com certeza eu vou batizar o nome desse daqui de Battlefield da Depressão, mano. Os caras não sabem o que eu tô fazendo, velho. Eu tô aqui, já é, não vai querer não. Eu tô no navio, cara. Eu deixei te buscar. Eu acho que eu vi o gatinho. Ah, não. Tananã, 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 tananã. Nasce logo o navio. Mano, quem que fez esse rapazinho aqui? Uoui! E aí, uoui? Uoui tá bugando o respaldo do meu helicóptero. Aí, nasceu o Viper. Aí, eu tô no Viper. Quem que morrer aí nasce. Ah, que isso? Nossa, olha o cara mijando em você, atirando aí. Olha os mijos passando aqui, ó. Olha os mijos passando aqui, ó. É, eu indo aí acertar muito amarela, tem que tomar mais água. Nossa, acerteu jato com uns tiros aqui do helicóptero. A gente tá amagada demais, tem que tomar mais água. Eu posso manter um ataque com a gente. Eu sou um ataque com o soldado anti-tanko na área. Receba a atenção. Dá suporte aí pra vocês na B. Ok, você pode começar fazendo um ataque com a gente. Eu só tenho eyes on o inimigo. Tô dando a volta aqui. Aí, não tem nem destruir. Assistência e destruição. Eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que eu vi um tanque retardado ali atirando, velho. Eu acho que ele tá pedindo pra morrer, velho. Eu acho que eu vou ficar de castiga pra negar. Rewarded, se inscreva no canal. Oxi! Mig-28, Havoc? Impossível o cara ter me destruído. Eu apertei! Oh, Lord! O cara tá... Meu, tem um cara atrás de você, velho. Você. Ah, mentira. Eu não acertei o helicóptero. Que mentira. Você tá atirando em quem, ô, Felipe? Helicóptero. Helicóptero ou não, cara? Ah, porque ele tá parado aí? Nossa. Oh, chama a atenção dele aí, Felipe. Eu vou pegar uma brecha. Falei? Ah, garoto. Destruiu? Destruiu? Estou lá. Ah, desculpa, pró. Espera aí, ô Felipe. Espera. Vai, 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 vai. Eu acho que eu vi um tanque. Não, eu acho que eu vi um tanque, velho. E ele tá com a traseira viradinha pra você. E o cara acabou de roubar o teu kill. E o cara acabou de roubar o teu kill. Coen, 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 coen. Eu pra cá perigo. Ah, tá. O cara acabou de roubar o teu kill. O cara acabou de roubar o teu kill. Relaxa muito, velho. Oh, Felipe, me espera aí, mano. Eu quero lutar também, porra. Com certeza que isso daqui vai ser Call of Duty da Depressão. We have taken the objective. Não, Call of Duty da Depressão. Olha, olha como eu tô doido, eu acabei de falar Call of Duty. É Battlefield, mano. Tô doidinho, velho. Mano, esse cara tomou chá de cogumelo. Não liguem, gente. Ministério da Saúde é diverte. Chá de cogumelo faz você confundir. Chá de cogumelo deixa você louco. Vou dar uma visita aqui na D. O cara tá puto comigo, de tanto que eu derrubo o helicóptero dele. Então para de derrubar o helicóptero dele. Eu não, eu gosto. Ai, caralho. Nossa. Nem sabia pra que lado atirar. Não sabia se ia atirar nesse ou num outro palhaço que pulou. Tem um cara em cima da torre. Ei, ei, oh. Let's go. Ei, oh. Oh, não. Tem um recubo de medo, Kirokno. Let's go. Ei, oh. Let's go. Tchau, Rami, Rai. Aqui não é Tony Hawks, não. Eu lembro dessa música no Tony Hawks III, meu irmão. Ei, che اس de volta. Let's go. xoxo 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 ai ai nossa xoxo 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 meu caramba esses carros sobre rapa xoxo ireia esse e s no A gente teve a batalha mais difícil da nossa vida aqui, do Battlefield, mas só que não, né? Essa batalha aqui foi escrota. A melhor batalha dele, né? É a melhor batalha dele, nossa. Eu chorei tanto quando eu vi essa batalha aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês podem ver que não foi combinado. Teve muitos erros idiotas, comédias... Muitos palavrões. Muitos palavrões. Mr. Buceta aí, né? Ah, é. Tipo, também... Como é que é? Capitão? Capitão Milton? Corta pra mim, corta pra 18. E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de favoritar, que vocês vão estar me ajudando muito. E de se inscrever no meu canal. Falou e até mais. E a Leleque. E a Leleque é um cacete, velho. E inscreve no canal, porque aqui, rapaz, não é Globo nem SBT, entendeu? Meu Deus! E aí